Bendito sejam os que chegam Em nossa vida em silêncio Com passos leves pra não acordar nossas dores Não despertar os fantasmas Não ressuscitar os medos Bendito sejam os que chegam até nós Trazendo paz e leveza Bendito sejam os que tocam O coração com carinho Nos olham com tanto respeito E aceitam as imperfeições Bendito sejam os que escolhem na vida ser doação Benditos iluminados Aqueles que são como anjos Como flor ou passarinho Que dão asas aos nossos sonhos E tendo a liberdade de escolhem ficar e ser linho Benditos sejam os que abraçam E que celebram a vida Contam conosco as estrelas E aquecem as nossas manhãs Benditos sejam os que acolhem com sinceridade A gentileza Benditos sejam os que buscam O amor em plenitude Respeitam a liberdade Semeiam a compreensão Benditos sejam os que fazem da caridade Sua riqueza O amor em plenitude 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 A CIDADE NO BRASIL